Filipe, Augusto, eu tenho insistido aqui há bastante tempo, já já o Filipe vai comentar também uma declaração aí do FHC, que a gente tem que comparar banana com banana e não banana com chuchu. Então a gente não pode comparar um presidente com o ideal que nós formamos na cabeça, mas com aqueles que passaram. Então realmente, comparando FHC com Lula e Dilma, pelo amor de Deus, né gente? Tá há anos luz. Jânio, Collor. Agora, Collor, exatamente. Ele é um povo fora da Cuba, é bonito. Ah, mas o Brasil precisava demais. Claro que precisava e sempre vai precisar, mas comparamos banana com banana, coisas parecidas. Agora, se o FHC deu um jeito na economia, com a criação do plano real, como analista político ele é uma tragédia absoluta, uma tragédia absoluta. Uma palestra nos Estados Unidos, o FHC voltou a comentar as eleições do ano que vem. O FHC citou a Lava Jato e disse que a gente corre um risco aí de viver alguma coisa semelhante ao que aconteceu na Itália, depois da Operação Mãos Limpas. E olha a besteira, eleger um presidente de direita similar a Silvio Berlusconi. O Berlusconi brasileiro seria, segundo o FHC, o Bolsonaro. Ele não citou diretamente o nome do parlamentar, mas afirmou que há na direita pessoas perigosas, as pessoas que já o ameaçaram de morte. O Tucano fez referência a uma entrevista de Bolsonaro à TV Bandeirantes em 1999, quando ele declarou que seria impossível realizar mudanças no Brasil por meio do voto. Na sequência, Bolsonaro disse que seria necessário começar uma guerra civil e tal, e acabou falando demais que o problema do Bolsonaro é esse, ele tem também a boca aberta demais. Agora, como analista político, o Fernando Henrique Cardoso erra demais, fica quieto. Como você mesmo falou, fica quieto, não se mete. O mesmo Fernando Henrique Cardoso, que agora fala um monte de bobagem em relação ao Bolsonaro, tem ali alguns seguidores do Bolsonaro que são extremamente radicais, de fato, ficam xingando a gente nas redes sociais, mas esse não é o Bolsonaro. Isso é um ou outro maluco que fica aí no radicalismo, que se você abre a boca para dizer, olha, não gostei disso que o Bolsonaro disse. O Bolsonaro liga para a gente, isso explica. Olha, Jorge, não foi isso que eu quis dizer e tal, veja bem, veja bem, Jorge e tal. Agora, alguns seguidores são completamente malucos. O mesmo FHC disse na época do Lula, deixa sangrar. E o Lula renasceu. E não só renasceu e se reelegeu, como ele elegeu o poste duas vezes. Então, a hora é de pensar no PSDB e não ficar metendo o nariz em outros lugares. Eu quero ver.